Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim Quando essa menina chega geral quer saber quem é Que chama atenção até de mulher E quando vê o Guga passando pesado Ela joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim Quando essa menina chega geral quer saber quem é Que chama atenção até de mulher E quando vê o Guga passando pesado Ela joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Eu acho que você nem escolTisso